O incêndio atingiu a área externa do depósito de um hortifrute. Rapidamente as chamas atingiram pelo menos 4 metros de altura. Moradores fizeram imagens com celulares e chamaram os bombeiros que controlaram o fogo. O que dificultou o trabalho foi o tipo de material existente no local. A princípio a maior preocupação nossa era que não pegasse fogo para dentro da edificação. Tanto de uma quanto da outra. A gente tinha bastante fogo em dejetos, papelão, madeira. Posteriormente pegou no GLP também. Acabou estourando a válvula. A maior preocupação nossa é que não passasse para dentro das outras edificações. Porém foi resfriado o GLP, controlado o incêndio, deixando o ambiente em segurança. Horas depois sobraram as cinzas, fachada e frutas queimadas. O calor foi tanto que uma lâmpada, fios e até o forro do lado interno ficaram derretidos. E este poderia ser um cenário ainda pior. As caixas de madeira, hoje intactas, poderiam ter alastrado as chamas e o prejuízo muito maior. Graças a Deus, temos portas de ferro ali que contêu o fogo para que não pegasse na caixa e tivesse vindo um prejuízo bem maior. Talvez o fogo teria se alastrado para a loja. Apesar do cenário de destruição, os funcionários já corriam atrás do prejuízo. Não mudou nada em relação ao nosso trabalho da loja, não mudou nada. Somente foi aqui o nosso depósito de caixas vazias que teve esse prejuízo. Nem a parte da padaria que teve o problema com o gás também não modificou nada. O nosso trabalho continua normal. Prejuízo que não foi contabilizado e a causa do incêndio ainda é desconhecida. Dizem que vira um fogo na rede elétrica, como viram também que o fogo se começou na parte de baixo. Então a gente não pode tirar conclusões. Agora a gente vai estar vendo sistema de câmera para ver se consegue acontecer alguma coisa.